Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. E hoje a gente vai fazer uma coisa super legal que veio na minha cabeça, eu nem sei se alguém já fez isso, que é fazer um estojo usando duas latinhas. Eu tô usando essa lata aqui do leite moça mesmo porque eu achei ela mais bonitinha. Ela é retinha, ela é alta, então a gente fechando aqui vai caber certinho as canetas. A gente vai usar pra unir um zíper, tá? A gente vai colar certinho, vou te mostrar. Cola branca e dois pedacinhos de retalho que tava aí parado, ó, de tecido, pra gente colocar em volta da nossa latinha. A gente vai usar também cola quente que já tá esquentando. Então, o primeiro passo é você tirar esse papel que vem em volta, né, pra não ficar aparecendo embaixo do seu tecido. Então, você pode tirar tudinho aqui das latinhas. Enquanto a sua cola quente vai esquentando, a gente vai fazer uma bainha de um dos ladinhos aqui do tecido, pra gente colocar em cima do zíper. Você vai entender a hora que chegar, ó. Pra gente ir agilizando, né, quando a cola quente vai esquentando, vai passando colinha branca aqui, ó. Pra gente dar uma dobradinha, pra fazer uma bainha. Você vai fazer isso nos dois tecidinhos, ó. Pra ficar bonitinho e não ficar soltando fiapo. Agora, com a cola quente já tá aquecida, a gente vai colar o nosso zíper com ela, pra que fique, cole mais rápido. Então, você vai colocar essa parte de cima, tá vendo, ó. Vai bem rente aqui no zíper. Aqui, ó, tá vendo? Bem rente. E dá a voltinha toda na latinha, colocando com a cola quente. Porque é a cola que vai grudar mais fácil aqui. Então, o zíper aqui, ó, tem que ficar bem rente, tá bom? Essa parte a gente vai esconder colando o tecido que a gente acabou de fazer a bainha. Começa colando por esse pedaço aqui, ó. Porque ele que para o zíper. Aí, se sobrar, ó, vai sobrar o zíper. Aí, a gente corta aqui, tá? Você vai medir aqui, ó, onde tá parando, mais ou menos. E pode cortar o excesso, ó. Depois a gente vai dar um... Colocar um pouquinho de cola quente aqui, pro zíper não sair. Não escapar a hora que a gente fechar. Pra fazer o outro lado, você abre o zíper. Ó, que legal. Pra colar, melhora aqui a latinha, tá? Você pode pôr um pouquinho de cola aqui, só pra fazer uma travinha no zíper. Pra ele não escorregar pra fora. Aí, ó, que legal. Ó, ele vai fechando tudo bonitinho. A gente vai dar esse acabamento aqui, pra ele não escapar o zíper aqui, tá? Ó, mas ele tá abrindo certinho. Agora, a gente vai colar os tecidinhos. Ó, que legal. Na bainha que a gente fez, tá vendo? A gente vai colocar rente aqui. Aqui, ó, que lindo, olha. O acabamento perfeitinho, ó. Girando tudo aqui. Nossa, o meu retalho deu certinho aqui no fundo, ó. Esse retalho que eu tinha aqui já. Ó, que legal. A gente vai colar agora. Aqui dá pra colar com cola branca normal. Pra cola quente não ficar muito grosseira. Aqui, aparecendo no tecido. Agora, pra ficar mais bonitinho, dar um acabamento melhor aqui, ó. Nesse encontro do... Se você quiser, tá? É opcional. Aqui ficou bem rente, mas eu vou colocar, porque eu gosto de renda. E acaba aparecendo um pouco aqui, esse encontro aqui do zíper com tecido. E eu vou pôr aqui embaixo também uma rendinha. Ó, vem com um pouco de cola. Você pode escolher a renda que você quiser. E eu vou pôr uma rendinha bem fofinha aqui, ó. Nessa lateral e nessa aqui também. E uma... E essa fininha aqui embaixo, ó. Ai, pra dar um acabamento na nossa latinha. As rendas coladinhas e secas. Trouxe aqui pra te mostrar como ficou. E um acidente que aconteceu durante a colagem, ó. Eu coloquei muita cola e vazou aqui no tecido. Mas você não vai parar seu trabalho por causa disso. Então, eu vou colocar uma florzinha. Olha aqui em cima. Vai dar até um chicózinho a mais no nosso estojo. Então, não fica desesperada. Se der errado, ai, meu Deus, baixou tudo. Aí, você pode colar com o que você tiver aí pra disfarçar os errinhos. Olha que legal. E acabamos o nosso estojo. Olha que lindo. Ele abre todinho. Ó, fica abertinho. Vira um... Um porta-canetas bem legal. Ó, vou colocar aqui pra você ver as canetinhas. Vamos lá. Agora eu vou embora. Daí, é só fechar o seu estojo. Ó, olha que lindo. Você pode até, se quiser, colocar uma alcinha aqui em cima pra levar ele em pézinho, assim, pra escola, pro trabalho. E a gente usou reciclagem, duas latinhas e tecidos que estavam aí parados também, retalhinhos, pra você forrar as suas latinhas e fazer esse lindo estojo. Você gostou? Se você gostou, achou fácil e vai fazer, deixa aí nos comentários falando pra mim se você gostou. Dá o joinha, compartilha com as suas amigas e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrita, pra você aprender sempre coisas legais e lindas assim de fazer. E facinhas, né? Você pode fazer aí na sua casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo e recicla as suas latinhas aí na sua casa. Tchau! 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 Tchau!